Quero usar a tribuna hoje para falar de um regreimento e dizer ao povo do Geisel, ao povo do Valentina, do Cuiar ali, que nós estamos agora numa campanha para a gente tentar realmente colocar em prática um projeto que a Prefeitura já está lançando e já está a ponto de ir para a CEINFRA, que é aumentar a Juscelino Kubitschek, que vai duplicar e vai ser muito bom, porque aquele trecho ali onde a gente vem, sentido Geisel, Valentina, que tem que passar pelo campo do Santos, é muito complicado. A gente acha que está mais ou menos no trânsito da Índia, Marcos Henrique. Ali é muito complicado. Teria que ter uma rotatória ali. Só que a pista é muito estreita, a JK, porque ela é ir de volta. Se a gente conseguir ampliar a direita de quem vem Geisel ou Valentina, a gente vai conseguir ampliar aquilo dali. Aquele terreno é da Prefeitura e a gente vai ampliar e fazer uma rotatória muito boa ali, porque ali realmente o trânsito não tem como ter o acesso somente pelaquela rua ao lado do Campo do Santos, que vai ter o acesso ao Cuiar. E a gente está empenhando. Já fiz uma reunião na CEMOB com o secretário Adalberto, já fui na CEINFRA e nós vamos lutar esse ano para que aquela rotatória saia, para que aquele alargamento da Juscelino Kubitschek saia. E o trânsito, JK, Abelardo Tagino da Fonseca, ali nas próximas das do Campo do Santos, ele consiga fluir mais, porque do jeito que está, está meio complicado. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Luciano Cartacho, nesse último ano de mandato, vai dar esse presente, não somente ao bairro do Geisel, mas ao povo do Valentina, ao povo do Cuiar, ao povo do José América, que tanto precisa, até o Colinas também, tanto precisa daquela bifurcação ali e hoje está praticamente intransitável.